Fala moçada, tudo bem? Aí ó galera, dia de pega hoje ó Zoinho já está ali encorado É, estou com cachorro de gado aqui ó Está com cachorro de gado aqui ó Cachorro de gado Ó Vamos para a pega de gado hoje de novo galera Hoje está indo para as piabas aí Zoinho? É, vamos para as piabas Vamos para as piabas pegar um boi Hoje infelizmente o Igor não pôde estar presente porque ele está viajando E aí eu estou indo com o Zoinho lá, a gente vai se encontrar com o Titi, Zecaz e a galera lá de Nova Represa É Vamos ver se nós pegamos um boi ou anuvia É uma anuvia É anuvia, hoje nós vamos pegar uma anuvia Vamos tentar, vamos tentar, vamos embora Vamos embora, show, show, show Valeu galera Olha o pi está ali também Está por lá galera Está por lá, agora só estou vendo de couro ali o chapéu Parece que ele não pega nada não hoje É, mas nós encostamos para perto e se apresenta É verdade Mas pi toca para o Wesley lá junto Lá ele doido, tu é doido Valeu, show Bora com Deus Olha galera, todo mundo pronto aqui já ó Pi é o chofé É, chofé Zoinho vai pegar o boi e Magna é o segurança É Magna é o nosso segurança É Aqui a coisa está completa Está completa Olha só a tatuada ligada aí O sertão que a gente mora é uma terra animada que a festa de vaquejada é a maior tradição Tem vaqueiro que apoia por cima de um tabuleiro O sertão que não tem vaqueiro para mim não é sertão Olha galera, estamos chegando aqui no campo aqui do gado ó Estamos chegando aqui, a vaqueirama já está por aqui Estamos chegando, estamos chegando, vamos embora Segura, segura, segura Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Ai 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 ai, bom dia, velho Bom dia Senhor, vamos Senhor, vamos E aí Vale E aí Zé Carlos E aí Prazer Meu filho, está com você mais uma vez É nosso Prazer todo mundo E essa novia, pega ou não pega hoje? Pega, hoje ela vai pegar É Cedo Ela vai pegar de cedo Aí a vaqueirama reunida aí ó Titi Titi já está por ali Eu estou vendo Titi por ali Estou aqui, patrão Estou aqui, Zói Segura aqui, Zói Se chula E aí, meu filho E aí, meu filho Como é que vai? Você agora vai para o Youtube Vim? Vim é? Agora tem que fazer juiz ao nome de vaqueiro Tem que pegar da bicha hoje Eu não via Vamos tentar, né? Se eles correram e não pegaram Vamos ver se pega, né? Os caras pegam aí Os caras pegam Olha o Pingo vai aqui Olha o Pingo Tudo bom? Tá bom, meu filho? Beleza, meu amigo Joia Vamos aí Vamos pegar bicha hoje Está tudo bonito Está bonito? Rapaz, essa chuva assombrou o menino lá em casa demais Você assombrou? Corri até o meu estado para enrabar esse menino Não achei ainda Com um trovão Com um trovão O meu não ficou ontem de casa, rapaz Por acaso eu nunca vi chuva, bicho Dezessete meninos eu tenho lá O mais velho está com quatorze anos E o meu mais velho tem dezoito para fazer agora O mais velho A sua menina casou alguma, compadre? Casou aquela do MEI A do MEI Foi Não, Maria Alva Maria Alva A minha casou só Gil Cilene Casou semana passada Vai Zoinho Na do MEI Que tu se arromba Tinha vergonha Tinha vergonha Titi Zoinho deu para ruim demais De ver as mentiras Deu para mentiroso Comprou um Uno Diz que foi em Senhora do Bonfim Voltou das duzentos e dez quilômetros para aí Diz que foi e veio com um litro De gasolina Diz que pediu reserva Chegando em casa Como é que dá para ruim Como é que dá para ruim desse tanto bicho Querido Toda vez ele fala Você só me faz paraçada Eu pergunto Tu veio para pegar o que? No fonovia Eu perguntei se tu vai pegar a bicha A bicha não Não me fala esse tipo de coisa Eu nunca não gosto Eu vou avisar logo Fala um negócio Oxe Que negócio de pegar bicha É homem valente da peste Tu é doido Pode perguntar mais nada desse homem Não é valente Faz umas perguntas sem sentido Pergunta tem que ter sentido Você está aprendendo também É que ele não faz essas coisas Ei P Ei P Está vendo aqui a valentia desse homem O Zoinho está bravo não está? É uma valentia do relâmpago O Zoinho está uma ignorância brava Eu perguntei se ia pegar a bicha A nuvia e ele já veio A nuvia Zoinho Por que tu não entendeu errado? Não porra Mas não é bem por aí não Pergunta tem que ter sentido Vai dragão É que o cara é parceiro Então vamos embora Vamos embora Fora para dentro Sou Posso fazer a conta? Basta Você responde? Respondo Com o meu Com o meu teu Com o meu do velho Com o meu do cabrão Com o meu tudo Não ficou nada A resenha aqui hoje é grande meu povo Daqui a pouco nós vamos cortar uma pituzinha daquela boa Cadê a pitua? Magno O rapaz mandou Pega ali para nós mostrar o povo Pega ali Pega ali Pega ali Tem umas latinhas ali também Não tem? Tem um litinho despeço tanto de vaqueira Só dá uma passadinha O boné vermelho ali? É o chefe do chefe E aí meu chefe? Tá bom? Tudo jóia Estamos aqui hoje fazendo umas filmagens aqui na sua sede Vamos ver se o pessoal Eu agradeço muito a presença dos amigos aí Vamos ver se o pessoal pega essa nuvia aí Que esses vídeos vão para o nosso canal oficial do Wesley Igor Tem tudo para pegar No Youtube Vem 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 de família de gado Que nos currais fui achado Para casa fui levado Para fazer de mim cristão Foi meu pai quem me criou Como um pobre me educou E um bom cavalo comprou Pra mim pegar barbatão Me deu sapato e chuteira E guarda peito e perneira Sela fria e cortadeira Luvas chapéu e gibão Depois que tudo eu ganhei Muitas toadas eu cansei Muitas morenas eu amei Nas corridas de murão Por conselho de camarada Eu dei uma viajada Depois da minha chegada Mudou de situação Foi o maior desespero Até meu cavalo venderam Se eu não chego tão ligeiro Tinha vendido gibão Veio um vaqueiro e comprou O meu cavalo e levou Aí as coisas mudou Deixei de ser campeão Percorri o mundo inteiro Não achei outro roteiro Eu vou para o céu ser vaqueiro Das ovelhas de São João Se no céu tem garra de arvoredo Eu vou fazer meu brinquedo Já combinei com São Pedro Pra nós fazer um morão E se o morão se acabar Com São Miguel vou falar Pra na balança pesar Os vaqueiros do sertão Pra na balança pesar Os vaqueiros do sertão E... Falou! Valeu, vaqueirão! Chuta e bola! Vamos lá, vaqueirão! Mas está todo mundo aí Servindo aqui em destina Acatinga Estou aqui mais um parceiro de moto Vamos embora! Aí moçada, ó Tamo indo aqui Que os vaqueiros já entrou ali na Catinga A gente está seguindo aqui a pé Aqui é... Aqui está seguindo a pé Que só os vaqueiros fuleiros Os vaqueiros de verdade Estão tudo pra lá Vamos ver se nós conseguimos Filmar alguma coisa Mas como vocês já sabem É um pouco difícil A gente pegar a hora Pra filmar a hora Da... Tá pegada mesmo, entendeu? Mas pra quem entende De pega de gado E sabe como é que funciona Sabe do que é que eu estou falando Dentro do... Do... Do mato mesmo Como diz a história Dentro da madeira mesmo Só vai quem... Quem tem coragem, viu? O negócio é pegado Dentro de já Eu pedi a vocês galera Vamos dando like nesse vídeo aí Vamos compartilhando ele Como vocês estão vendo É complicado a gente vir Pra dentro do mato Fazer esse tipo de conteúdo Pra vocês, viu? Chama, chama Que é sucesso Tchau! Tchau!